Olá, essa é mais uma edição do programa Astro Papo. Hoje nós estamos contando aqui com a participação do doutor Carlos Pérez. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. É um prazer, Marcelo. É um prazer, pode ter certeza que é meu e da nossa equipe aqui. Aqui é Ana Catarina. Boa noite, Ana Catarina. Boa noite, Ana Catarina, Ivon. Robson, boa noite, Robson, e o Gabriel. Boa noite, Gabriel. Boa noite a todos. Bom, agora eu vou passar inicialmente a palavra agora para os comentários iniciais para a equipe aqui do clube. E na sequência a gente vai começar a conversa com o doutor Carlos Pérez. Então, pedi ao Gabriel inicialmente para poder fazer, como ele sempre faz, fazer um relatório inicial do que está acontecendo. Boa noite, Gabriel. Boa noite. Nós, nessa semana, a gente está aqui no processo de lockdown de 10 dias. E segundo o boletim aqui da prefeitura, nós temos 399 casos confirmados aqui de covid e 32 óbitos na cidade de Campos do Goitacar. Robson, boa noite, Robson. Olá, boa noite. Carlos Pérez, obrigado pela apresentação. Vai ser interessante sentar hoje, só assistir sem traduzir. Vou ficar aqui no maior conforto. Estou muito empolgada para aprender mais sobre a biologia. Eu sou bióloga, estudei evolução e ecologia. Então, para mim, vai ser maravilhoso. Estou muito empolgada para essa apresentação hoje. E uma coisa que eu queria avisar, parece que talvez eu vou colocar os pés de sábado disso. Eu vi hoje que parece que as primeiras vacinas da Universidade de Washington foram testadas contra o covid. E os primeiros resultados são promissores. Ainda não está confirmada que a vacina foi desperta. Não sei se eu vi as notícias, mas parece que os primeiros resultados foram testidos. Que bom, João. O Gabriel? Gabriel, você tem alguns dados agora do Brasil? Não, no momento só estou com os dados de Campos, assim. Ah, tá. O Brasil hoje teve um número muito grande de infectados. Chegamos a quase 20 mil novos infectados no Brasil. Então, por isso que é importante as pessoas estarem, nesse momento, contribuindo. Se não estiver em serviço essencial e puder permanecer em casa, permanecer em casa. Para que a gente possa ter uma diminuição e evitar também que ele acabe contaminando outras pessoas, né? Ele não está se protegendo só ele, mas está protegendo os seus familiares, está protegendo todas as pessoas próximas também. E as pessoas que ele poderia ter contato na rua. Ana Catarina, antes da gente passar a palavra para o doutor Carlos Pérez, eu queria só perguntar a você, aí no Canadá, como é que está a situação agora no Canadá? Sim. Inclusive, no que o senhor falava, eu ficava pensando que realmente o motivo que a situação está tão melhor aqui no Canadá é porque realmente o isolamento social foi levado a sério. Aqui a curva está começando a baixar, o número de mortos diariamente está baixando, o número de casos está baixando. Estamos realmente vendo o início do fim da pandemia aqui no Canadá. Mas isso só realmente depois de dois meses inteiros de distanciamento, de isolamento total, de restrição das pessoas na rua, da polícia multando quem faz aglomeração. Foram realmente... O Canadá é um exemplo maravilhoso de como nós conseguimos, sim, achatar a curva e como a situação agora está começando a melhorar, enquanto no Brasil só piora. Então, realmente, fica o exemplo. A gente espera que em breve a gente tenha o mesmo resultado aqui no Brasil, a torcida de todos nós. Em breve a situação fica melhor, mas enquanto isso, a gente tem que respeitar e acompanhar o parecer dos pesquisadores, dos médicos, que eles que são especialistas. Minha área, eu sou físico, não sou especialista nessa área, então a gente tem que respeitar a opinião de quem é especialista na área. Então, acho que... Gabriel, você quer acrescentar alguma coisa? Robson? Não, só que a gente realmente chegou acima dos 20 mil óbitos, né? Está crescente. Óbitos não. Novos infectados, né? De ontem para hoje. Robson, acho que a gente passou... Mais de mil mortes no dia, né? É, 800 e pouco, quase 900 de ontem para hoje, né? E no total, mais de 18 mil. E você, Robson? Alguma coisa ainda? Algum recado? Ah, é. Ansioso pela participação, pela palestra, a organização do Carlos, e podemos começar. Então, tá bom. Então, você, Ana Catarina, algum comentário antes? Não, só estou realmente pensando mais na subbiologia nesse momento. Então, tá bom. Então, bom, eu posso chamar o Carlos Pérez, né? Trabalhou aqui na UEMF, a gente se conheceu aqui na UEMF, participou do Clube de Astronomia durante muito tempo, né? Até ele ia para Santa Catarina, né? E sempre, em todas as atividades, foi ele que introduziu a astrobiologia para a gente. Acho que foram os pioneiros aqui no Brasil, que eu lembro, em eventos de astronomia, foi o primeiro que eu lembro, pelo menos os que a gente organizou, né? E que a gente tinha contato com muita gente, é sempre a participação dele que trazia informações novas para a gente, dessa área, né? Que hoje em dia é uma área que tem muitas pessoas no mundo agora analisando, né? E é muito importante, inclusive, para as explorações futuras, né? Que a busca da vida é um sonho nosso, né? Então, muito obrigado. E a gente queria começar perguntando, sempre a gente, uma coisa que a gente sempre pede a todos, né? Inclusive, para mostrar o caminho que cada um seguiu, né? O que foi que motivou, qual foi a motivação que você teve na sua vida, né? Para seguir essa carreira, né? Muito obrigado por estar presente com a gente. Ok, Marcelo, muito obrigado. Então, boa noite a todos. Eu acho que eu nasci biólogo. Desde que eu me lembre, eu sempre gostei de observar animais, especialmente insetos. Eu sempre gostei, sempre imaginei que seria cientista, e sou aquele cara que sempre gostou de ir para a escola, eu gostava de estudar. Eu gostava de esporte e sempre gostei de estudar. Mas, assim, formalmente, eu sou biólogo, formado na Universidade Federal do Ceará, lá em Fortaleza, minha cidade de Natal, onde eu fiz um mestrado no Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular. Depois eu fiz o doutorado aqui em São Paulo, na USP, no Departamento de Bioquímica. Trabalhei, como você falou, de dezembro de 1994 a março de 2007 na UEMF. Me orgulho de ter trabalhado na UEMF. E desde março de 2007, eu sou professor do Departamento de Bioquímica lá da Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. Então, de formação, além de biólogo, eu sou bioquímico, mas vou sempre me considerar biólogo. Também tenho orgulho de ser membro fundador do Clube de Astronomia, Luiz Cruz, aí de campos dos oito casas, né? Sou muito orgulhoso disso, viu, Marcelo? Todas as oportunidades que você me deu. Não, mas a gente que tem... Muito agradecer a você, porque... Você que trouxe essa temática, né? Para as atividades, né? E, inclusive, tinha vários alunos que acabaram, né, seguindo o seu caminho nessa área. E isso foi muito legal, né? Para a gente foi um ponto... Algo que a gente é inovador, né? Nesse tipo de atividade que a gente desenvolve, né? Realmente, no início. Mas partiu tudo da sua iniciativa. De todos nós, né? De todos nós. Sim. Bom, Carlos, então... Essa foi a motivação inicial que você teve, mas teve alguma coisa, assim, característica que você gostaria de mencionar nessa sua jornada? Olha, eu acho que é bom aproveitar agora, talvez, o fato de ser biólogo, vocês vão ver ao longo da apresentação, mas talvez lembrar como a gente se conheceu. Eu comecei a trabalhar na UEMF em 94, mas, de fato, como professor em 95, e neste ano a UEMF resolveu fazer um evento de divulgação para a sociedade de campos da universidade. Na ocasião, até eu dei uma palestra que era Origem e Evolução dos Artrópodes. E, nesse mesmo evento, a divulgação da UEMF, um professor de física promoveu uma oficina de astronomia para crianças. E eu levei... Eu me expuse os nossos três filhos, que eram crianças na época, né? E essa oficina foi promovida pelo Marcelo. Foi aí que eu conheci. O Marcelo me colocou numa mesa com um monte de crianças, até na favela lá ao lado da UEMF, para falar sobre como é que a gente sabe que a terra é redonda, né? Então, esse tipo de oficina, na verdade, eu promovia desde a minha infância, adolescência, lá na minha casa. Eu chamava as pessoas para ver os insetos que eu coletava, as borboletas, a minha coleção de rocha. Então, quando você convidou para a oficina de astronomia para crianças, eu não tive dúvida. Você levei a criançada para participar e, desde então, você convidou para fazer reuniões, assim, objetivando a criar um clube de astronomia e o CALC foi fundado em 1996. Em 97, com a sua iniciativa e seu arrojo, o CALC já promoveu o primeiro encontro de astronomia regional do Rio de Janeiro, né? A gente recebeu o Clube de Astronomia em Campos e, nessa ocasião, você me instigava a falar na interface de biologia e astronomia e eu falei para uma audiência de astrônomos sobre a origem da vida. O pessoal gostou daquele evento, hein, Marcel? E aí, você ainda propôs, então, vamos organizar o primeiro encontro nacional de astronomia amadora, que foi em 1998. Aí, de novo, você pode dar uma palestra. E aí, eu resolvi falar sobre algo que me intrigava desde a época de estudante de biologia, que era a possibilidade das grandes extinções terem sido causadas por grandes impactos de asteroides no planeta, né? Então, eu falei para uma audiência de astrônomos e, na verdade, quem me introduziu mais na astronomia foi você. Mas a gente que acabou adquirindo um conhecimento numa área que, naquele momento, estava começando a trabalhar. Pouco falava em isobiologia, né? Pouco falava em isobiologia, né? Você foi o primeiro palestrante nesse evento sobre essa interface, né? Então, um grande sucesso, né? Tanto que você viu que, a partir daí, praticamente, enquanto você esteve aqui com a gente, todo encontro a gente tinha um espaço em relação à isobiologia. Grandes impactos da vida na Terra é a palestra que eu mais dei na vida. Ah, é. Então, em 2016, você me convidou para voltar a campus num evento de comemoração de 20 anos do CALC. E aí, me convidou de novo a dar a mesma palestra, 18 anos depois, né? Depois de 1998. E uma oficina. Uma oficina no evento de comemoração de 20 anos do CALC. E essa oficina que eu vou mostrar é uma versão mais condensada para vocês hoje. Ah, legal. Então, agora, então, ia pedir a você agora, se você... Eu sei que você preparou um material especial agora para cá, que você vai apresentar. Então, nesse momento, a gente vai sair da tela, né? A gente vai compartilhar a sua apresentação. Você compartilha a apresentação aí, né? Eu vou compartilhar a tela aqui. Já vou botar a tela, já que já está aqui, a sua apresentação já está. A gente vai sair da tela. E esse momento, agora, você vai estar apresentando. E a gente vai estar acompanhando aqui. No final, a gente vai retornar para as questões. Então, quem tiver dúvida ou alguma informação, é só enviar aqui no chat aqui, que a gente vai estar no final da apresentação. Vai ter um momento de questões, né? De questões para a gente fazer algumas perguntas para o Dr. Carlos Pérez. Então, muito obrigado. E a gente vai sair agora da tela aqui para poder fazer a apresentação. Tá bem. Bom, o espaço é seu. A apresentação, eu tenho que... Vocês estão vendo já, Marcelo? Já está a apresentação e você aqui na tela. Já estão aqui, já. Tá. Mas a apresentação não está passando. Eu dou um alt-tab para a minha... Você tem que fazer o alt-tab e ir na apresentação e passar as telas. Ok. Muito bem. Então, a apresentação, espero que vocês estejam vendo agora. Bom, eu vou apresentar para vocês de uma forma condensada. Então, desculpe que eu vou andar meio acelerado. De uma oficina que eu preparei inicialmente para o CALC, mas que eu apresentei também em setembro do ano passado na Semana Acadêmica da Biologia na UFSC. Essa oficina se chama Diferençação Planetária e Evolução da Vida na Terra e Interfaces entre Astronomia, Biologia e História. Ela, inicialmente, está organizada em quatro tópicos. Da origem da Terra, a origem da vida. Da origem da fotossíntese e as grandes extinções. Depois da radiação dos mamíferos, a origem do homem, a antropogenia. Depois da origem da agricultura, a revolução. Então, vamos começar com a origem da Terra, a origem da vida. A Terra surgiu em um ambiente como este, uma nebulosa solar, que, por sua vez, nebulosas solares, elas surgem de nuvens moleculares interestelares que sofrem um processo chamado de colapso gravitacional. Provavelmente, a explosão de uma supernova na proximidade dessa nuvem molecular fez com que uma parte dessa nuvem se aquecesse, sofresse compressão, e assim fazendo com que o gás hidrogênio comece a fundir os núcleos de hidrogênio para girar, para tornar em hélio. Esse processo de fusão nuclear do hidrogênio libera-se muito energia. E aí é o surgimento de uma estrela como o Sol. Então, a origem do Sol é um colapso gravitacional que deu origem à nebulosa solar. A maior parte da nuvem, inicialmente, vai estar na estrela. E uma nuvem, originalmente de forma, ela assume um formato de um disco, chamado disco protoplanetário. Então, nesse disco protoplanetário, nas regiões próximas do Sol, a matéria vai se atraindo, vai se juntando, vão formar os chamados protoplanetas, que vai dar origem ao que nós chamamos, atualmente, de sistema solar interno. A Terra vai surgir nesta região aqui por um processo chamado de acreção. A acreção envolve a atração gravitacional de partículas inicialmente pequenas, chamadas planetesimais. A atração da gravidade faz com que, então, a matéria vai atraindo mais matéria, e isso vai tomando proporções cada vez maiores. Isso é chamado de acreção. Então, planetesimais vão se juntando até formar protoplanetas. O shopping gera um bastante calor, e protoplanetas, portanto, são incandescentes. Tudo que está aqui, metais, hostas, estão fundidos, estão em um estado líquido. A alta temperatura é gerada pela energia, gerada pelos impactos dos planetesimais, pela compressão, então, o núcleo fica mais quente do que a superfície, e pelo decaimento de elementos radioativos, que nesse período eram muito mais abundantes que atualmente, certo? Então, protoplanetas vão crescendo, mas a criação até formarem os planetas, certo? Mas, devido à alta temperatura, como eu falei, está tudo fundido, então, o meio aqui é fluido. Partículas em meio fluido sofrem sedimentação. A sedimentação depende de vários fatores, mas, fundamentalmente, sedimentação depende, principalmente, da diferença de densidade da partícula e do meio fluido. Então, num protoplaneta, numa esfera, as partículas mais densas vão sedimentar para o núcleo dessa esfera, e as partículas mais leves, menos densas, vão se sedimentar para cima, ou seja, para a superfície. Quando a partícula encontra uma densidade igual, a sua, ela para de se sedimentar. Isso é chamado de diferenciação planetária. Então, um planeta como a Terra, ele vai sofrer uma diferenciação planetária e vai resultar num núcleo formado por níquel e ferro, um núcleo de uma região interna que é sólida, e uma região de ferro líquido fundido que vai girar em torno do eixo desse planeta. Depois, nós temos várias camadas de elementos cada vez menos leves. Isso aqui nós chamamos de manto, certo? E, embora na superfície inicialmente seja muito quente, em torno de 2 mil graus centígrados, a vizinhança é negativa. Então, a parte externa se solidifica, originando a crosta. Então, o planeta como a Terra tem uma crosta, que não é uma analogia de uma maçã. A crosta tem a espessura da casca da maçã, uma região muito mais volumosa de um manto, que também está circulando um núcleo menor central, certo? Como o ferro está girando em torno desse eixo, cargas girando em torno de um eixo, já era um campo magnético. É a origem da nossa magnetosfera. A magnetosfera vai ser muito importante, porque ela vai proteger o planeta Terra de ventos solares. Se não fosse o nosso campo magnético natural, oriundo do giro em torno do núcleo do nosso planeta, a atmosfera aqui não seria estável. Então, a sucessão da vida em um planeta sem magnetosfera seria muito complicada, ou a vida seria muito diferente, como a que nós temos, né? Agora, um modelo mais recente mostra que a formação de um planeta como a Terra, na verdade, passou por choques colossais. Há um modelo mais recente de formação da Lua, que também explica a formação da Terra, foi proposta por Sarah Stewart, da Universidade da Califórnia e Davis, em 2017. Esse modelo prevê que a prototerra entrou em rota de colisão frontal com outro protoplaneta chamado de Theia. O choque de Theia com a Terra vaporizou os dois protoplanetas e gerou um novo corpo celeste que a Sarah Stewart chamou de sinéstia. Sinéstia vem do prefixo sim, do grego, que quer dizer do mesmo lugar, e em homenagem à deusa éstia, que é a deusa do lar do coração. Então, segundo este modelo, a Terra vai sofrer a crescão aqui no centro da sinéstia e na periferia vai haver a crescão da Lua. Esse modelo explica tanto o fato de que Lua e Terra têm a mesma ensinatura isotópica, ou seja, a mesma proporção de isótopos da Terra igual à da Lua, a humanidade não conhece dois corpos celestes que têm a mesma assinatura isotópica, só a Terra e a Lua, explica o momento angular, ou seja, a distância que a Lua está orbitando a Terra. Inicialmente era um momento angular menor, depois a Lua foi se afastando. Explica também que o eixo da Terra é inclinado, que vai dar origem a estações diferentes no hemisfério norte e sul, que vai ser importante também, vai ter uma influência importante na evolução da vida do planeta. Bom, para quem gosta de origem da Terra e origem da vida no nosso planeta, eu sugiro ler os trabalhos do professor Shijinori Maruyama, que é do Instituto Tecnológico de Tóquio, do Japão. Em 2017, ele propôs um modelo chamado ABEL, que é um acrônimo, foi uma palavra composta, quer dizer, advento dos bioelementos. Segundo este modelo, logo após a formação do sistema binário Terra e Lua, depois de cerca de 16 milhões de anos, a Terra sofreu um bombardeamento, uma chuva de asteroides vindo das regiões mais distantes do sistema do cinturão principal de asteroides. Esses asteroides, eles têm uma característica de possuir bastante água e bastantes compostos orgânicos. Segundo este modelo, esta chuva de asteroides aqui trouxe praticamente toda a água do planeta, portanto, a água que está no seu sangue, nos rios, nos oceanos, nas nuvens, nas suas lágrimas, essa água é de origem espacial. E a assinatura isotópica da água na Terra mostra que elas vêm lá, lá do cinturão principal de asteroides. Mas esse modelo também prevê algo muito interessante. O choque ocasionou fissuras na cruz da terrestre, o que vai dar origem a placas tectônicas. Como trouxe também vários gases importantes, como dióxido de carbono, amônia, metano, esses gases também misturaram aqui com a parte do magma, que circulam em torno do núcleo do planeta, mas formam correntes de convecção aqui. Isso vai originar vulcões. Vulcões vão ser muito importantes, porque vulcões vão originar ilhas, ilhas vão se juntar em continentes, supercontinentes. E segundo este modelo do Abel, nós temos a tríade da habitabilidade, segundo o professor Maruyama. O que é isso? A vida deve ter surgido com a combinação de ambiente aquático, atmosfera e ambiente terrestre. Este aqui é um modelo proposto por Maruyama em 2019, o melhor modelo que eu conheço para a origem da vida no planeta Terra. Este modelo prevê a existência de sistemas de gases impulsionados não pelo calor de magma, mas impulsionado por um calor a partir de um reator nuclear natural, a partir de decaimento de minério de urânio. Este modelo prevê as três interfaces. Um ambiente aquático, um ambiente gasoso, confinado, rico, em gases redutores, ou seja, diferente de gases da atmosfera primordial, que era levemente oxidante, certo? E também interfaces com rochas. Essas rochas podem possuir agilas catalíticas. E todo químico orgânico sabe que para a síntese orgânica é importante você alternar o seco e frio com o úmido e quente. E esse sistema de gases permite isso, permite a tríade da habitabilidade, mas o mais elegante desse modelo do Maruyama é propor uma origem para o limiar energético necessário para você romper as ligações daquelas moléculas primordiais, que são muito estáveis, precisa de muita energia para romper aquelas ligações, para você originar moléculas mais elaboradas. Toda fonte de energia natural presente naquele éo adiano, e Hades vem do deus grego, dos infernos. Então, a vida surgiu na Terra quando a Terra aparecia no inferno, certo? Todas as fontes naturais, mesmo as fontes de ventarolas hidrotermais submarinas, a quantidade de energia, hoje se sabe, é abaixo desse limiar de rompimento de ligações. O experimento de Stanley Miller e Harold Wurie, de 1953, ele deu certo, porque o Miller, para testar os gases da atmosfera primordial sugeridos por Alexandre Alpari, ou seja, metano, amônia, hidrogênio, vapor d'água, ele usou para simular relâmpagos, ele usou descargas elétricas. Descargas elétricas que estão acima desse limiar. Eles deram sorte, por isso que deu certo, a partir desses gases primordiais, gerarem biomoléculas, moléculas, como carboidratos, bases nitrogenadas, aminoácidos. Próximo do reator nuclear, a energia é muito alta. Provavelmente você vai romper ligações, mas você não vai ter síntese de moléculas complexas. Mas na periferia do reator nuclear, natural, você tem quantidade de energia que se sobrepõe. É a energia do experimento do Stanley Miller. Esse foi o primeiro experimento que mostrou que biomoléculas podem ser originadas por abiogênese. Então, o que eu estou falando para vocês, eu posso ilustrar aqui. A partir desses gases relativamente simples, muitos deles vieram com um compartilhamento abel, como o gás nitrogênio, que até hoje é o majoritário na nossa atmosfera, dióxido de carbono, água, hidrogênio, fosfato inorgânico, monóxido de carbono, são todas moléculas simples e muito estáveis. Você precisa de energia certa, ionização nuclear, ela é capaz de desmontar essas moléculas, gerar outras moléculas como ácido fórmico, ácido cianídrico e amônia. E também, essas moléculas vão ser embaralhadas para gerar moléculas ainda mais elaboradas, mais complexas, como aminoácidos, bases nitrogenadas, monossacarídeos, ácidos graxos e glicerol. Isso já é o bloco de construção de seres vivos, certo? A partir daí, na química prebiótica, tem o que nós chamamos de acreção molecular. Acreção molecular envolve, por exemplo, quando você junta uma base nitrogenada com a adenina, há um monossacarídeo com uma ribose e um fosfato inorgânico, agora você tem um nucleotídeo. Quando você junta um ácido graxo à extremidade do glicerol, um segundo ácido graxo na metade do glicerol e fosfato inorgânico na outra extremidade, você gera um fosfolipídio. Isso é a creção molecular. Mas a creção molecular, ela leva também a um fenômeno chamado de emergência. As propriedades de um nucleotídeo, nesse caso aqui, eu teria adenosina monofosfato. Se eu juntar um outro fosfato aqui, eu tenho uma adenosina difosfato e um terceiro fosfato eu tenho uma adenosina trifosfato. A propriedade de qualquer um desses nucleotídeos, mono, di, trinucleotídeos, que são compostos ancestrais, primordiais na vida, envolvidos em metabolismo, a propriedade deles é muito maior do que as propriedades das bases dos monossacarídeos e do fosfato isolados. Isso é chamado de emergência. Quando fosfolipídios, que tem propriedades que vão além das propriedades do glicerol, de ácidos graxos isolados, ou do fosfato inorgântico isolados, quando fosfolipídios se agregam para formar agregados lipídicos chamados membranas lipídicas, isso é a cresção molecular, mas também a emergência, porque uma estrutura como essa aqui permite compartimentalização, separar o meio interno acoso de um meio acoso da vizinhança. Quando eu junto nucleotídeos a outros nucleotídeos, até eu ter ácidos nucleicos como DNA e RNA, isso é emergência. Esses ácidos nucleicos têm propriedades que vão muito além de nucleotídeos isolados, uma propriedade de servir para replicação, não é verdade? A polimerização, o encadeamento de nucleotídeos, que são quatro, quatro encontrados no DNA, a TGC, quatro encontrados no RNA, a UGC, essas moléculas são o alfabeto da vida. Todos os seres vivos no nosso planeta usam a mesma combinação de quatro letras no RNA, quatro letras no DNA. Isso é emergência, isso é um código, isso é um código no qual está impresso um algoritmo e todas as formas de vida usam esse mesmo código. Esse código, ele sofre uma ampliação de informação por esse código de quatro letras e é usado para codificar um código de 20 letras que são 20 aminoácidos. Todas as formas de vida usam os mesmos 20 aminoácidos. Só que um polímero como proteínas formadas por aminoácidos, eles têm uma versatilidade muito maior do que ácidos nucleicos. Proteínas podem incorporar os chamados grupos prostéticos, como grupamentos ferro-enxofres, que são catalíticos, ou seja, catalítico é um elemento químico que acelera a reação. Então, proteínas vão ter essa propriedade, além de funcionarem como compostos funcionais, de um profissional o metabolismo, acelerar reações, também tem funções de forma, para dar forma às células. Tem funções morfológicas, mas vão muito mais além. isso é também chamado de emergência. A maior emergência conhecida no nosso planeta é quando você teve a acreção de lipídios de uma membrana biológica, um material genético, que é um material informacional, o depósito do código, e as proteínas que são funcionais e estruturais também. Essa acreção gerou a maior das nossas emergências, a emergência da vida. Se não fosse a vida, a gente estaria falando só de astronomia aqui, não de biologia e não de história, certo? Um trabalho muito recente em 2016, mas já um clássico no estudo de evolução, mapeou mais de 6 milhões de genes que codificam para proteínas em bactérias e em arque, que são os dois reinos considerados atualmente verdadeiramente monofiléticos. Esse grupo da Alemanha chegou a um conjunto de 355 proteínas. essas proteínas refletem o ambiente que o último ancestral comum universal dessa sigla em inglês, LUCA. É o último ancestral comum universal de todos nós. O conjunto de proteínas aqui reflete o ambiente que o LUCA viveu. O LUCA, o ancestral de todas as bactérias e arcas e nós, os eucariotos, o LUCA era um termófilo, ou seja, vivia em um ambiente quente, aquático, o seu material genético já era a base de DNA. LUCA tinha a maquinaria proteica necessária para fixar nitrogênio, ou seja, incorporar nitrogênio em aminoácidos, em base de nitrogenada. LUCA tinha uma via de fixar CO2 chamada via do acetilcoezima A, que usa como fonte de elétrons e prótons para expulsionar o metabolismo, hidrogênio com uma septofinal próprio CO2. então nós temos uma ideia de qual o ambiente do LUCA viveu e é totalmente compatível com o modelo de geizeiras impulsionados com um reator nuclear de urânio. Esse é um dos mecanismos mais interessantes que eu conheço atuais sobre a evolução da vida. Depois, então, portanto, a vida surgiu como um ser unicelular, mas nós não sabemos. O LUCA, na verdade, temos evidência que ele é relativamente complexo. O que vem antes, estudo de vírus, pode esclarecer isso, porque vírus, alguns vírus têm como material genético só o RNA. Alguns RNAs são tanto catalíticos como informacionais. Acredita-se que os vírus podem ter surgido naquele meio ambiente e resolveram não contar mais com o seu próprio metabolismo. Eles só têm o que é necessário. um RNA codificador, retrovírus como o coronavírus, proteínas e lipídios para formar uma capa de proteção e ele se vale do metabolismo de outras células. Então, todos os vírus, eles dependem do metabolismo de células hospedeiras ou de bactérias. A arquea tem vírus que são parasitas intracelulares e todos os eucariotos têm vírus que atacam também, certo? Então, o que é que é importante no material genético informacional, uma proteção de lipídios para dar liga e proteínas para reconhecimento, certo? Proteínas são absolutamente funcionais. Bom, a vida surgiu como seres unicelulares. A outra grande emergência que surgiu é a origem da fotossíntese. Para quem gosta de evolução e fotossíntese, é minha aula preferida, fotossíntese. Sugiro muito essa revisão de 2019. O título, ele é um trocadilho. Tipo, pense duas vezes a respeito da evolução da fotossíntese, porque na fotossíntese sempre tem dois, sempre aparece. Tipo, há dois tipos principais de fotossíntese. A que não libera oxigênio e a que libera oxigênio, oxigênica. Existem dois sistemas proteicos chamados fotossistemas, fotossistema 1 e fotossistema 2. A bactéria que só tem o fotossistema 1 não libera oxigênio, mas todas as bactérias que possuem o fotossistema 2 podem liberar oxigênio a partir de água. A água, na verdade, é a fonte de elétrons e prótons para impulsionar o metabolismo para fixar o CO2 em moléculas de glicose a partir de glicose celulosa, aminoácidos, enfim. Então, fotossíntese é sempre meio dois. Dois principais tipos de clorofila, A e B, dois fotossistemas 1 e 2. Cada um desses fotossistemas sofreram duplicação gênica, eles são dímeros. E uma bactéria, em particular, combinou as duas coisas, fotossistema 1 e fotossistema 2. Se tem fotossistema 2, usa água como fonte de elétrons e prótons. Então, a água é a fonte que uma maquinaria proteica capaz de usar luz solar como fonte de energia para gerar um fluxo de elétrons e prótons, você fixa CO2 em moléculas orgânicas e a água serve só como para gerar os elétrons e os prótons e o oxigênio surge como subproduto. As cianobactérias surgiram há cerca de 3,8 bilhões de anos. Se a vida surgiu há 4,1 bilhões de anos, a fotossíntese surgiu logo depois. 3,8 bilhões de anos, as cianobactérias começaram a bombear oxigênio inicialmente para a água, a água reagiu com o ferro presente, dando óxido de ferro que precipita. Então, praticamente durante 1 bilhão de anos você foi gerando óxido de ferro e a origem do minério de ferro que vai ser usado na revolução industrial. Mas o oxigênio bombeado por cianobactérias vai mudar totalmente a geoquímica do planeta, não só gerando o óxido de ferro, os minérios de ferro, mas os minerais que eram cerca de 300 nessa época, eu vou passar uns 5 mil minerais novos reagindo vários elementos com o oxigênio, certo? O oxigênio depois que vai saturar o ferro desses oceanos, desculpa, dos oceanos primordiais, vai difundir para a atmosfera e vai reagir na foto reações a partir de luz ultravioleta do sol e vai gerar a camada de ozônio. A camada de ozônio vai ser muito importante para a colonização da Terra, certo? Então, as plantas colonizam a Terra primeiro, seguido de invertebrados. Mas o oxigênio também leva a uma outra emergência muito importante na evolução da vida na Terra. Até então, quando não havia oxigênio no planeta, toda a respiração era anaeróbica. Respiração em bioquímica, você entende o seguinte, você parte do combustível mais utilizado por todas as formas de vida, de bactéria ao cérebro humano é a glicose. Na ausência de oxigênio, você tem a respiração anaeróbica ou fermentação. A partir de uma molécula de glicose, você gera dois ATPs. Os ATPs são as moedas energéticas. Se você está vendo o computador, está pensando contração muscular para eu acionar o mouse aqui, eu gasto ATP. Então, o ATP é a moeda energética universal. Na ausência de oxigênio, os organismos unicelulares degradavam, oxidavam a glicose, entendo, tirar elétrons e prótons da glicose e geravam dois ATPs de lucro de saldo para cada molécula de glicose utilizada, degradada, oxidada. Na presença de oxigênio, agora você tem um acertor final desses elétrons e prótons, você pode oxidar totalmente a glicose. Você vai de glicose a CO2 e água. E o dióxido de carbono, CO2, é o estado mais oxidado do carbono. Então, você vai passar de dois ATPs de lucro para 36 a 38 ATPs, dependendo da condição. Então, você aumenta muito o rendimento energético a partir de molécula de glicose na presença de oxigênio. Proteobactérias tiveram mutação, desenvolveram maquinaria proteica, capaz de oxidar totalmente a glicose. Portanto, essa é a origem da respiração aeróbica. A teoria da endossibiose proposta por Lynn Seiga em 1967, que depois se transforma em Lynn Margulis, Lynn Seiga quando ela foi a primeira esposa do Carl Seiga, ela que propôs a teoria ou modelo da endossibiose. Ela prevê que uma arquea maior na aeróbica endossitou uma pequena bactéria que já fazia respiração aeróbica, ganha os dois organismos, a arquea vai ganhar fornecendo alimento e proteção para a bactéria porque a bactéria vai produzir tanto ATP que vai jogar ATP de volta para a arquea, certo? O problema é que ao usar o oxigênio como a septor final dos elétrons, à medida que os elétrons estão sendo transportados e os prótons aqui, algo pode dar errado e você gerar a sigla em inglês de espécies reativas de oxigênio, que são radicais livres. Esses radicais livres que são produzidos no que hoje nós chamamos de mitocôndria, eles podem danar várias biomoléculas, proteínas do citoplasma, proteínas e lipídios da membrana e podem também ocasionar danos irreparáveis no material genético. Essa foi a pressão de seleção para evoluir o núcleo celular. É a origem dos eucariotos. Eucarioto quer dizer aquele que tem um caroço de verdade, que é o caroço, o núcleo. Mas isso também levou a uma outra emergência, uma emergência absolutamente interessante, que é você separar a transcrição, que é você decodificar a mensagem que está no DNA em RNA da tradução, que é a decodificação de nucleotídeos em RNA em proteínas. E seres procarióticos ocorrem no mesmo compartimento. e eucariotos isso ocorre em compartimentos diferentes. Isso deu um leque de possibilidades praticamente infinitas, porque agora a mensagem que está no DNA pode ser reembaralhada. Isso levou à evolução dos seres multicelulares. Além de serem mais eficientes de gerar energia, eles podem agora amplificar a mensagem contínua no seu DNA. Só que você, ao passar de um ser unicelular para um ser que tem bilhões, trilhões de células, você não pode mais se dividir por bipartidarismo, certo? Você tem que gerar diferenciação celular nas células germinativas e células somáticas. O que quer dizer isso? Bom, a linhagem germinativa são seus gametas, ou espermatozoide, ou óvulo, certo? E as células somáticas são todo o resto do seu corpo. São células do seu cérebro, do seu olho, do seu fígado, e rins, no fundo serve para você passar adiante a informação que está lá nos seus gametas, certo? Isso, portanto, foi origem da multicelularidade, ou pluricelularidade, que surgiu em decorrência do uso do oxigênio na respiração aeróbica, certo? Então, olha só, de início você tinha bactéria iárquia, que num protozoário você tem endorcibiose, protozoário que já tem mitocôndria, pode adquirir bactérias fotossintetizantes, isso é a origem das plantas, nós como fungos e animais só temos dois genomas, um genoma nuclear e um genoma mitocondrial. Plantas têm três genomas, o genoma nuclear, mitocondrial e plastidial, que é do cloroplasto. Isso abriu leques de oportunidade. Então, de seres unicelulares, você vai ter uma verdadeira explosão há cerca de 575 milhões de anos. Antes disso, havia só seres microscópicos, unicelulares. A partir daqui, você tem o elfo anerozóico, ou seja, vida visível. De repente, no registro fóssil, aparece a chamada explosão de avalon, a fauna de ar de ácaras. Os animais começam a ficar pluricelulares e grandes. A fauna de ar de ácaras estava se expandindo no planeta. Inexplicávelmente, eles somem do registro fóssil e são seguidos pelos animais da explosão do cambriano, há cerca de 542 milhões de anos. Animais muito mais elaborados, trilobitas, gradadores como anomolócaras, onicóferos, os moluscos muito mais elaborados e picaia. o nosso ancestral, o ancestral de todos os vertebrados, um céfalo cordado. De picaia, nós vamos ter peixes, esse é um peixe fóssil, meu predileto, desde da época estudante de biologia, os placodermes. Os placodermes dominaram totalmente devoniano, até sumir do registro fóssil. Nesse período, de peixes, evoluem os anfíbios, que são os vertebrados que vão seguir os invertebrados, as plantas, no ambiente terrestre. Bom, de anfíbios, nós vamos ter, durante esse período carbonífero, em 212 milhões de anos, a origem dos répteis, certo? Mas, de todos os períodos, eu escolhi para falar um pouco mais deste aqui. Porque, neste período carbonífero, além dos répteis terem surgido aqui, a evolução do amnium, que vai dar ovo e depois vai dar útero, você teve uma expansão muito grande dos vegetais. São mambaias e cogêneres que dominaram toda a terra firme e pântanos. A produção de oxigênio, a fotossíntese, foi tão intensa que a proporção de oxigênio na atmosfera chegou a 30%. Sendo possível, invertebrados de respiração traqueal, atingirem proporções gigantescas. Então, essa beganeura, um palodictióptico, tinha dois metros de envergadura. Mas, o interessante para a nossa discussão aqui no carbonífero, é que todo esse material vegetal, que durante, o carbonífero durou aproximadamente 60 milhões de anos. Durante 40 milhões de anos, a natureza fixou o CO2, jogou muito oxigênio para a atmosfera, mas fixou muito o CO2. A forma de celulose, aqui nessas plantas, as plantas morreram. Essa é a origem do carvão, o carvão que vai impulsionar a revolução industrial, principalmente na Inglaterra. A natureza levou 40 milhões de anos acumulando esse material, há mais de 300 milhões de anos atrás. E o ser humano vai liberar isso em questão de setenas de anos. Bom, no triásco, que seguiu o carbonífero, um grupo de réptil se diversificou muito, chamado de terapcídeos. Do nada, no final do triásco, os terapcídeos somem e vão ser sucedidos por esses répteis muito conhecidos nossos, os dinossauros. Mas, para cortar essa história, é o seguinte, a evolução da vida não segue uma linha contínua na Terra. Grupos muito dominantes, do nada, somem do registro fóssil, como os terapcídeos, no final do triásco. E depois, os dinossauros no final do cretáceo na fruteira com o paleógeno. E o que é característico é o seguinte, todos esses grupos vão ser sucedidos por outros grupos que vão ocupar os mesmos nichos, mas de origem filogenética diferente, ancestrais diferentes. Então, quando os mamíferos são extintos, eles são sucedidos por... Desculpe, quando os dinossauros são extintos, eles são sucedidos por mamíferos. Então, os mamíferos quando herdaram a Terra, vai acontecer a mesma coisa quando os dinossauros herdaram a Terra dos terapcídeos, que também se tornaram muito diversos, terapcídeos pequenos, grandes, herbívoros, predadores, estavam muito bem na Terra. Subiram de repente. Os dinossauros e tudo que conquistaram o ar, voltaram para os mares, eram absolutamente dominantes, sumiram da Terra em um período geológico muito rápido. Os mamíferos que sucederam estavam passando pelo mesmo processo ecológico. Se os nichos estão disponíveis e as condições são favoráveis, esses animais crescem de tamanho. É o que nós vamos chamar de megafauna. Na ecologia, qualquer animal com 40 quilos é uma megafauna. Os mamíferos terrestres estavam em um caminho de ser tão grandes quanto os dinossauros. Os mamíferos são os maiores animais que a Terra já testemunou, que são as baleias. mas os mamíferos encontraram o meteoro humano. Eu não tenho tempo aqui para entrar em detalhes da evolução humana, mas eu escolhi aqui rapidamente três modelos para discutir com vocês. Um proposto por Jessica Thompson em 2019, o ano passado. É o nicho ocupado pelo gênero homo, que vai evoluir de australopotecos essencialmente vegetarianos para um gênero topo de cadeia. O gênero homo, ele vai passar de presa para o verdadeiro predador. Ele vai predar o mamute e vai predar o tigre de dente de sábio. Qual é o nicho ocupado pelo gênero homo inicialmente proposto por esse modelo? Acesso ao tutano de ossos grandes. Só hienas tem esse tipo, ocupam esse tipo de nicho. Só que esse material é muito nutritivo. E ele impulsionou, segundo esse modelo, o crescimento não só desses animais, desses primatas de gênero homo, como a encefalização, que é o aumento do cérebro num período geológico muito curto. Aqui sou eu, eu sou relativamente pequeno para os padrões de hoje, tenho 1,71m, aqui é australopithecus aferensis. Em menos de um milhão de anos, isso aqui vai passar até 1,80m e vai ter um volume cerebral quase o mesmo do meu, que é um homo erectus, olha só. Essa é uma foto minha também, é autoral. Mostra um casal de homo erectus, o que mais chama atenção, eles estão afugentando aqui a hiena, um antílogo que eles acabaram de matar, eles são o quê? Eles são sem tiros, certo? Esse modelo aqui do paradoxo energético é um modelo que mostra que nós temos um metabolismo basal relativamente alto e uma adaptação total para correr e manter essa corrida por dezenas de quilômetros. É um nicho atualmente só ocupado pelos mabecos, que são canídeos sociais na África. Mabecos, quando escolhe um alvo, ele sai perseguindo até esse alvo se cansar ou sofrer um colapso de hipertermia. Então, isso aqui são pinturas opestas, fotos de 1920, fotos de 1980 e esse modelo propõe que o ser humano evoluiu para se tornar um grande predador por caça de persistência. É um modelo. Isso não é consensual, certo? Mas é um modelo. O último modelo que eu vou falar sobre a origem humana é desse professor Kurtz Malmah. É um dos modelos mais interessantes que eu conheço. Ele propõe a origem do ser humano que vai sair da África, vai dizimar todos os outros humanos arcaicos e vai dominar o planeta. Depois dessa glaciação que ocorreu nesse período, o alimento da África ficou muito difícil. Ficou praticamente restrito às áreas litorâneas. E um pequeno grupo aqui foi submetido a um princípio da biologia chamado princípio da defensibilidade econômica. Ele prevê que se três fatores combinam, recurso altamente desejável, concentrado e previsível, a seleção natural seleciona para a agressividade. Segundo o modelo do Kurtz Malmah, um pequeno grupo humano aqui que já tinha comportamento hiper-prosocial, ou seja, colaborar com pessoas que não são teus aparentados, pessoas que você nem conhece, e uma inovação tecnológica. A primeira vez no registro arqueológico que o ser humano usou fogo para moldar armamento. Um tipo de minério chamado silcreto aqui era aquecido para gerar pontas de projetas e esse grupo humano vai sair do sul da África, vai atravessar o Saara, no caminho vai dizimar, provocar a extinção de todos os outros homos presentes aqui, como o homo na LED, vai chegar ao Oriente Médio, vai migrar para o Oeste, vai encontrar e extinguir Neandertais e vai hibridizar com Neandertais, a Leste ele vai encontrar mais Neandertais e Denizovanos, vai provocar a extinção dos Neandertais e dos Denizovanos, vai hibridizar, os híbridos resultantes daí vão migrar de ilha a ilha até a Austrália há 45 milhões de anos, vão em cerca de 5 mil anos dizimar toda a megafauna da Austrália, há 14 mil anos eles vão atravessar o Estreito de Bering, vão alcançar a América do Norte, provocando aqui a extinção da megafauna da América do Norte, há 13.500 anos vão chegar à América do Sul e cerca de mil anos vão disparar a extinção irreversível da megafauna mais exuberante de mamíferos que o planeta Terra testemunhou. Aqui cabe mencionar mais um princípio da biologia. o princípio da exclusão competitiva. O princípio da exclusão competitiva prevê que se duas espécies tenham o mesmo início e se tornam sinantrópicas, simpáticas, desculpa, no mesmo lugar, a questão de tempo uma elimina a outra. Então, o que nós testemunhamos é que foi questão de tempo o Homo sapiens dizimar todos os outros humanos pensantes inteligentes do planeta. Ou seja, é como se um planeta fosse um nicho que fosse questão de tempo sobrar só uma espécie inteligente. Será que se a vida evoluiu inteligente em outro planeta vai sobrar só uma vida inteligente também? Essa é uma pergunta que eu deixo para vocês. Será que a cena do Luke Skywalker encontrando num bar seres de várias espécies pensantes aquilo é de Hollywood? O que nós observamos na Terra foi questão de tempo só sobrou o Homo sapiens. O Homo sapiens dizimou desculpa toda a megafauna depois de eliminar todos os humanos. Ou seja, quando a agricultura que é o confinamento de plantas e animais começou entre 11 e 14 mil anos só tinha o ser humano no planeta. Certo? Mas detalhes eu não vou entrar por uma questão de tempo mas do ponto de vista astronômico do ponto de vista do planeta a revolução da agricultura não teve tanto impacto assim. Mas a partir de lá a população humana foi crescendo muito, muito aos poucos só teve uma queda aqui durante a peste negra a peste bubônica certo? Mas logo depois da peste bubônica nós temos o iluminismo a renascença aí começa a crescer mas depois da revolução industrial o ser humano passa de um bilhão de anos desculpa um bilhão de seres humanos no planeta depois portanto da revolução industrial você tem a chamada revolução da medicina e há uma explosão do ser humano a explosão do ser humano na verdade com a agricultura você tem recursos altamente desejados previsíveis e concentrados gera progressividade então na verdade a história do ser humano é uma história de conflitos conflitos cada vez mais sangrentos até culminar na segunda guerra mundial a segunda guerra mundial é a inflexão da história da humanidade por quê? porque até então reis kizaris sheiks ou papas ou vizis essa elite política ou elite religiosa mandava até a segunda guerra mundial as pirâmides as abadias as sinagogas as as catedrais eram as maiores construções da humanidade a partir da segunda grande guerra não os empresários os banqueiros agora eles constroem as maiores construções como fonte do poder mas a segunda guerra mundial foi vencida pelos chamados aliados pelo exército vermelho ao oeste e por conta do trabalho deste jovem aqui Alan Turing Alan Turing é considerado o pai da computação não foi ele que inventou a computação mas foi o jovem no esforço de guerra inglês que quebrou o código enigma usado pelos pelos nazistas esse jovem foi o responsável em última análise por Hitler desistir de invadir a Inglaterra e decidiu então atacar a Rússia em busca de petróleo e vai perder a guerra a partir desse momento então o trabalho de Alan Turing e o exército vermelho as custas de morte de mais de 2 milhões de pessoas entre guerreiros e civis Alan Turing era para ser considerado um herói de guerra um herói da civilização no entanto pelo fato dele ser homossexual e o ressentimento de militares dado o sucesso dele ele foi julgado e condenado ou a ficar preso ou a sofrer castração química em questão de poucos anos dois anos o Alan Turing tira a própria vida falece em 1954 com 42 anos uma pessoa que podia estar viva uma pessoa que tinha muito mais para colaborar com a humanidade por uma questão de preconceito foi levado ao suicídio bom mas uma lição a humanidade aprendeu aqui os três impérios que vão emergir da segunda grande guerra mundial o império da Rússia o império da China e o império dos Estados Unidos saíram conscientes que o domínio da inteligência artificial e da ciência da computação era absolutamente estratégico e é exatamente o uso da inteligência artificial com a internet que atualmente a gente está testemunhando uma onda de líderes mundiais que negam o valor da ciência então não à toa a eleição de Donald Trump a eleição de Jair Bolsonaro a eleição de Boris Johnson o Brexit a primavera árabe o massacre dos muçulmanos em Mianmar todos têm inteligência artificial por trás a inteligência artificial nos mundos de hoje está exacerbando a maldade que é um algo natural no ser humano certo? então a ciência atualmente está sendo atacada por líderes como esses minha esperança é que jovens como essa garota tenham a consciência que quando os cientistas alertam para o perigo do aquecimento global e até 2100 se chegar a 4 graus além do que nós tínhamos na revolução industrial o planeta vai entrar num processo irreversível que vai se transformar num Vênus um dos planetas mais quentes do sistema solar até 2050 eu posso estar vivo muitos de vocês que estão me assistindo agora podem estar vivos a civilização vai entrar em colapso até 2050 porque vai haver inundação de cidades como Nova York Rio de Janeiro Londres a faixa do Oriente Médio e o Nordeste Brasileiro vai ficar tão quente que bilhões de pessoas vão ter que migrar vai ser o colapso da civilização mas se nada for feito até 2100 vai ser irreversível e talvez a própria vida do ser humano no planeta vai estar comprometida porque o ser humano insiste em jogar fora todo aquele carbono e todo o petróleo que foi depositado no planeta Terra há bilhões de anos atrás está jogando fora em questão de algumas centenas de anos bom eu quero encerrar com homenagem a Noam Chansky e Giordano Bruno Noam Chansky é considerado o pensador mais importante da atualidade eu sugiro os jovens lerem o trabalho do Noam Chansky e Giordano Bruno foi aquela pessoa do século XVI que falou o seguinte olha a Terra é que gira em torno do Sol e no Universo deve haver outros sóis outros sóis com outros planetas habitados por outros seres humanos portanto o Deus da Igreja Católica é muito limitado o Deus deve ser um Deus muito mais universal Giordano Bruno foi aquele que impressionado com as grandes navegações falou o seguinte um dia a humanidade vai construir barcos para velejar em busca de outros planetas impulsionados por ventos solares essas ideias levaram o santo ofício a condenar Giordano Bruno a fogueira no dia 17 de fevereiro do ano de 1600 justamente 420 anos antes de eu vir aqui em São Paulo fazer um pós-doutorado para me aperfeiçoar em técnicas de bioinformática então a minha homenagem a Giordano Bruno e ao Nunchansko e finalmente Marcelo quero agradecer de novo a paciência de vocês e a oportunidade a honra de fazer parte do CALC e mais uma oportunidade de falar para vocês estou aqui eu e o Marcelo no primeiro Anast aqui o grupo que surgiu e fundou o CALC e a primeira atividade no primeiro encontro nacional de astronomia amadora quando uma professora levou as crianças para falar sobre poluição luminosa e a Eponini que dirigiu essa peça da garotada do clubinho de astronomia então pessoal eu encerro aqui a minha apresentação muito obrigado pela atenção foi muito corrido e é muita coisa para falar espero que vocês tenham gostado sensacional Carlos muito obrigado muito bom obrigado gente porque eu sei que foi muito longo foi sensacional muito obrigado muito obrigado foi muito corrido eu sei que na verdade está projetado para quatro dias e eu decidi que vai ser agora uma disciplina que eu vou oferecer para o curso de biologia lá na UFSC sensacional sensacional muito obrigado por ter compartilhado o seu conhecimento com a gente agora foi uma aula completa para a gente então eu vou pedir agora a Ana Catarina para os primeiros questionamentos quem quiser enviar perguntas pode enviar perguntas aqui pelo chat então eu vou pedir a Ana Catarina que ela é bióloga então para ela começar por favor Ana Catarina então na verdade eu tenho uma pergunta até um pouco se aplica eu gostaria de saber eu sempre tive muito interesse em fazer trabalho com a astrobiologia para ser sincera mas eu sempre tive muita dificuldade em achar pessoas que fizessem pesquisa na área mesmo no exterior mesmo estando fora e eu também nunca soube muito como eu poderia como que fez o seu caminho para chegar em astrobiologia e o que você recomendaria para uma pessoa que está começando como se envolver na área como se envolver nessa área de pesquisa que é tão restrita bom na verdade o astronomia eu ainda me considero bem amadora não é a minha área principal de trabalho eu sou bioquímico na verdade eu trabalho até que de gestão em insetos meu interesse na astrobiologia foi sempre assim mas atuando como divulgação de ciência mas eu conheço o pessoal da Federal do Rio Grande do Sul em Porto Alegre esses sim fazem pesquisas de aí da área de bioquímica mas de de química prebiótica de certa forma não são astrônomos mas são bioquímicos que de alguma forma também estudo se dedicam mais isso sabe quais são as possíveis reações encontradas na origem da vida assim o meu interesse ainda digamos assim é mais teórico a minha contribuição que eu espero um dia na astrobiologia é mais através de técnicas de bioinformática através do estudo das sequências de genes chegar ao curso da evolução no planeta esse é um desejo que eu tenho inclusive para um terceiro pós-doutorado então assim eu posso te passar depois os contatos do pessoal que eu sei do Rio Grande do Sul eu sei que na UNB também tem um pessoal que trabalha mas infelizmente eu mesmo não digo assim olha venha trabalhar comigo porque não é a minha área principal de atuação mas então eu diria que geralmente são bioquímicos que vão trabalhar com a astrobiologia olha eu diria que de biólogos acho que é o que chama mais atenção sim porque olha só nós não sabemos exatamente o que encontrar fora do planeta Terra nós geralmente associamos assim a água é necessária para ter vida não tem base bioquímica para isso é um modelo do jeito que a gente conhece se o Muruyama está certo a vida surgiu aqui nas entranhas da Terra em condições muito particulares nada garante que em Célado sou um planeta distante daqui você não possa ter vida baseada num meio líquido mas um meio totalmente polar porque a água é apolar isso confere propriedades muito restritas que a bioquímica procura entender num único modelo que a gente tem que é uma vida baseada num solvente polar que é a água mas teoricamente isso aí a astrobiologia teórica a bioquímica pode imaginar em seres a base de nitrogênio ao invés de carbono seres que podiam viver em oceanos de metano ou etano líquido seria uma bioquímica totalmente diferente eu acho por isso que bioquímicos alguns bioquímicos se fascinam por isso qual seria a bioquímica dos aliens isso chama atenção para quem gosta de bioquímica tá ok? sim, sim obrigado mas não duvido que tem astrônoma que como na verdade o Muruyama a área dele é geologia espacial mas é um dos geólogos que eu acho que mais vem publicando sobre origem da vida ele não é tão bom assim sobre a evolução a sucessão da vida do planeta mas nos estágios iniciais eu sugiro muito procurem os artigos do Muruyama são muito interessantes e geologia e evolução são os nomes um pouco é acho elas fascinantes acho elas fascinantes então tá obrigado então Carlos e o Gabriel você tem alguma questão? tem sim eu gostaria de perguntar ao doutor Carlos se ele acha que essa pandemia que a gente está vivendo hoje se vai haver uma mudança na forma de encarar essa situação ou se simplesmente a gente vai repetir os passos do passado que é achar uma solução e esquecer essa essa situação excelente pergunta bom como o Yuval Harari um historiador que está na moda ele fala a história é um evento caótico que às vezes é um tipo de evento caótico que previsão pode mudar é diferente de um evento caótico como o clima que você pode fazer previsão do clima e o clima não está nem aí para a sua previsão tá certo? paradoxalmente talvez esse vírus possa vir sim para dar uma chance à humanidade parece estranho falar isso é muito triste ver as pessoas morrendo a gente viu as pessoas morrendo na peste negra como eu comentei e curiosamente depois da peste negra quando muitas daquelas autoridades eclesiásticas diziam vou curar vou curar e até papas morreram durante a peste negra e o que se seguiu em seguida a peste negra foi o início do iluminismo o início da renascença mas vendo da perspectiva histórica o que aconteceu na gripe espanhola que na verdade começou nos Estados Unidos ela ficou caracterizada porque lá nos Estados Unidos eles negligenciaram o alerta de médicos sanitaristas também teve gente que falou olha não pode ter uma parada para receber os combatentes que estão vindo da Europa e teve gente interessado no mercado que ia ter a parada disse não vamos fazer a parada bom a gripe espanhola foi foi terrível nos Estados Unidos em termos de países onde morreu mais gente foi na gripe espanhola nos Estados Unidos no Brasil no Rio de Janeiro também houve negligência houve negligência também se falou olha vamos ter cuidado vamos ter cuidado vamos ter cuidado com a gripe espanhola não teve e ela dizimou pessoas no Rio de Janeiro bom mas naquela época nós temos agora mais informação e curiosamente o chamado neoliberalismo estava em franca expansão no mundo e esse pessoal diz assim olha aquecimento global isso aí é teoria da conspiração de cientistas para que direitos sociais para que direitos sociais uberizar tudo vamos precarizar trabalho e tudo e aí veio o vírus que não é bom obviamente mas com o vírus diminuiu muito a emissão de carbono esse vírus veio muito questionar assim será que perdas de trabalho será que isso é bom mesmo será que por exemplo privatizar o SUS será que isso é bom mesmo então muitos desses líderes anti-científicos anti-cientistas como Donald Trump ou mesmo como Boris Johnson na Inglaterra que falou olha imunidade imunidade de manada precisou cientistas do imperial de mostrar que não isso é um suicídio isso é um genocídio se dependesse do Boris Johnson não ia acontecer nada só que na Inglaterra a pressão e o apoio da ciência é muito maior do que nos Estados Unidos nos Estados Unidos a ciência vinha sendo atacada há muitos anos não começou com Donald Trump assim como no Brasil certo então digamos assim talvez esse vírus veio para alertar principalmente os jovens escutem mais os cientistas não é ter tomado ter muito cuidado com o vírus mas também ter muito cuidado com algo que pode ser muito pior depois que é o aquecimento global então paradoxalmente um vírus como esse pode estar servindo de alerta assim escutem os cientistas certo ok mas não é nada garantir que a gente vai aprender não mas mostra também que aconteceu a gripe espanhola desde 2003 o pessoal vinha alertando olha coronavírus estão sendo transmitidos pode aparecer um aí mais complicado e ninguém deu muita atenção vamos torcer professor disse que tem a possibilidade de mais pandemias como essa não é professor não não os modelos existem modelos matemáticos que mostram que mostram isso isso não é novidade uma área que eu trabalho na verdade eu trabalho com digestão insetos mas dos dois sentidos como insetos digerem seu alimento mas também insetos como alimento certo tem estudos da da falc que mostram o seguinte a humanidade até 2050 vai chegar a 9 bilhões de pessoas nós vamos ter um problema de seguridade alimentar vai ter que haver um momento de quase 60% da oferta de proteínas animais e aí o problema vai ser o seguinte quanto mais você criar porcos e aves maior é o risco de você ter zoonoses transferência de vírus de aves para humanas de porcos para humanos certo a tuberculose veio de vaca o ebola veio de morcego então segundo a falc você não deve crescer com o aumento da humanidade continuar com o sofrimento desses animais e porque esses animais podem passar para os humanos que vão ter muitos mais humanos no planeta mais porcos mais aves mais humanos mais noor é por isso que substituir todas as fontes de proteína animal por insetos é muito mais difícil um vírus passar de insetos para o ser humano do que passar de porcos que são mamíferos e morcegos que são mamíferos para seres humanos entendeu então é o Robson você tem alguma questão ou Robson não só quero agradecer ao doutor Carlos pelo grande ensinamento grande aula que a gente teve aqui um momento de grande aprendizagem muito obrigado por compartilhar com a gente como eu falei é sempre um prazer de participar das atividades do Calc tem uma pergunta para você aqui no chat mas antes eu vou fazer uma pergunta antes de compartilhar a pergunta é o seguinte naquele período iniciais que você fazia a apresentação uma das teorias que eu acho em voga era de oparem não era? sim 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 houve essa teoria ela é hoje em dia que você está os modelos que você está apresentando agora eles descartam essas hipóteses desse modelo do oparem bom Marcelo olha só falar sobre a origem da vida você pode ter uma aula sobre a história das concepções da origem da vida a contribuição do Alexandre Ivanovitch ao oparem é muito importante porque foi a primeira vez que alguém fez uma concepção teórica e até experimental de imaginar qual seria a atmosfera primordial do planeta certo? ele propôs uma atmosfera primordial que era essencialmente redutora mas hoje a gente já sabe que muito provavelmente a atmosfera primordial quando surgiu a vida da Terra não era redutora era oxidante então o oparem imaginou assim a vida começa no céu nessa atmosfera redutora primitiva a partir de relâmpagos geram moléculas mais complexas aí essas moléculas mais complexas geravam biomoléculas que se sedimentaram para um oceano primitivo que vai gerar o que ele chamou de sopra primordial na sopra primordial vão surgir os coacervados e dos coacervados vão surgir os seres vivos o problema é que o oparem passou quase toda a carreira dele investindo em criar vida em tubo de ensaio ele não teve a ideia de testar a ideia muito interessante de testar se era válida a atmosfera dele é o Carl Sagan mostra isso no Cosmos não é? ah sim acho que sim por isso que o Stanley Miller que foi americano e os trabalhos do Apari foram publicados pela Academia de Moscou em torno de 1925 e a tradução para inglês foi de 1938 quando chegou nos Estados Unidos essas ideias mas lá no início de 1950 Stanley Miller chegou para o Harold Uri que era um químico já laureado com o prêmio Nobel ele ganhou o prêmio Nobel em 1934 pela descoberta do deutério que é um isótopo de hidrogênio certo? então Stanley Miller chega para o Harold Uri e fala o seguinte eu gostaria de testar aquela hipótese do russo no Apari será que se a gente jogar essa atmosfera que ele propôs e dar descargas elétricas como para simular relâmpago será que formam biomoléculas? o próprio Stanley Miller que morreu em 2007 ele em 1970 ele fala o seguinte o Uri deu seis meses para ele testar a hipótese do Apari ele criou toda a parafernália e em semanas estavam lá uma meleca marrom que tinha lá um monte de biomoléculas certo? então a ideia do Apari ela tem uma importância histórica mas é um modelo inicial e que não explica por exemplo a questão fundamental para explicar a origem da vida que é de onde veio a fonte energética para romper as moléculas dos gases primordiais para gerar biomoléculas mais completas não foram relâmpagos não foram ventarolas hidrotermais que era a ideia prevalente até eu dar a palestra em 2016 quem assistiu viu olha não o ambiente lá das ventarolas hidrotermais que tem gradientes de próton então aquilo tem superfícies de argila subcompartimentos e tal a vida surgiu dali lá do fundo oceânico no escuro alta pressão mas em altas temperaturas bom ultimamente foi demonstrado que ali não não tem energia suficiente para romper as moléculas de metano CO2 amônia por isso que o modelo esse modelo do Muruyama que é recente é do ano passado mas ele é muito elegante todos os requisitos necessários para ter vida o sistema de geisas ele oferece todos os requisitos então a importância do bar é a importância histórica o caldo primitivo então é uma coisa que já está sendo desconsiderada o caldo primitivo deve estar ali dentro do do sistema de geisas o que eu gosto desse modelo do Muruyama que então teoricamente esses depósitos de urânio urânio tem uma meia-vida de decaimento de quase 4,5 bilhões de anos ou seja a quantidade de urânio presente no início da Terra e do Sol decaiu só a metade certo então olha só existem depósitos de urânio meio fósseis no Gabão na África então teoricamente o local das entranhas da Terra que deu origem ao primeiro ser vivo talvez ainda esteja aqui na Terra talvez o ser humano ainda encontre olha a vida surgiu dali ainda existe está ali naquele depósito de urânio ali que ainda resta um pouquinho de urânio acho essa possibilidade fascinante então a ideia da panspermia que eu comento e tudo esse modelo não existiu panspermia o código genético é o mesmo o grupo de nucleotídeos é o mesmo o grupo de aminoácidos é o mesmo a bioinformática aponta para um ancestral comum universal que viveu em condições compatíveis com aquele sistema que o Morenham está propondo mas isso é um modelo está certo Marcelo a biologia a biologia trabalha com modelos é diferente de física e química que tem equações a biologia trabalha com narrativas o objeto de pesquisa da biologia é um objeto histórico adaptativo não tem uma equação que descreva ser vivo tem narrativa modelos que podem ser aperfeiçoados ou substituídos por outros melhores talvez alguém um dia encontre não esse modelo do Moriyama que substitui as ventarolas maluquíssimo mas pode ser que seja aperfeiçoado e um dia a gente encontra um fóssilzinho de onde veio o primeiro vírus a primeira bactéria a primeira arca tão legal Carlos tem uma pergunta aqui eu vou botar aqui na tela é da Diana Vieira eu gostaria de perguntar quantos avanços humanos acha que o ser humano será capaz de explorar o universo ou serão seres criados por nós a conquistarem o universo então é uma boa pergunta mas a história também trabalha com objetos históricos adaptativos a história trabalha com mente e com sociedades não tem como a gente fazer a deviação ou predizer primeiro a gente tem que ver o seguinte será que a gente vai passar do aquecimento global se você ler sobre o Noam Chomsky eu sugiro leio a leitura do Noam Chomsky quando ele era linguista no MIT são leituras pesadas mas depois ultimamente ele tem feito muitas entrevistas no YouTube e ele voltou até a trabalhar em Harvard para fazer divulgação para fazer principalmente alerta jovens pessoas seres humanos cuidado com o aquecimento global pode ser um processo irreversível pode ser que o homo sapiens provoque a própria extinção não só o colapso da civilização que vai acontecer primeiro veja bem vocês jovens em 2050 vocês vão estar aqui 2030 daqui a 10 anos se continuar no ritmo que estava antes antes de parar o mundo né então parou a aviação parou o carro diminuiu muito a emissão de carbono isso deu uma parada mas se continuasse no ritmo e seguindo os modelos que cientistas estão na área estão publicando em 2030 nós teríamos chegar chegaríamos a 1,5 graus acima da média pré-revolução industrial boa parte das geleiras do Polo Sul já estariam derretendo então os níveis de mares aumentariam é é é é é é queimadas na Califórnia incêndios catastróficos na Austrália a cada ano aumentam o nível dos mares está aumentando em 2050 se chegar a 2 graus como eu falei podem ler tem vários trabalhos tem public tem trabalhos do Al Gore foi um pré-candidato à presidência dos Estados Unidos que já chamava atenção para isso como tem matemáticos que mostram os modelos que se chegar a 2 graus em 2050 muitas pessoas vão ter que migrar do Oriente Médio pré-Europa porque o colapso da União Europeia agora você teve menos de 2 milhões de pessoas que migraram os cálculos mostram que em 2050 se continuasse no ritmo que o planeta andava a migração vai envolver bilhões de pessoas então pode ser que o ser humano que aparentemente estaria indo bem entre em colapso então se entrar em colapso a gente não vai sair desse planeta nunca como o Jordano Bruno um dia imaginou para chegar lá a gente vai ter que controlar a história lá do aquecimento global a não ser que todos os modelos estejam errados está entendendo? mas muita gente que vai contra esses modelos acredita em terra plana não acredita em Covid-19 certo? a humanidade vai ter que suplantar esse pensamento para ter alguma chance de fazer a exploração espacial eu acho que sim ótimo bom Carlos a gente está chegando aqui já no final do programa queria agradecer tem mais duas perguntas eu vou deixar aqui no chat a Edna pergunta sobre a bioquímica dos alienígenas são respostas mais complexas um pouco é que a gente não botou alienígena ainda para saber quem der um dia e a Edna pergunta quantas proteínas dos insetos como poderiam normalizar o consumo deles ou poderia indicar algo para ensinar como manejar esses insetos tem vários insetos comestíveis na verdade um levantamento da FAO mostra que nós já passamos de duas mil espécies de insetos comestíveis na verdade o tabu de se alimentar de insetos comestíveis é um fenômeno ocidental no oriente eles não tem tanto esse tabu e tem um grupo de chefes agora pessoas testando insetos agora como iguarias não só o fato de você comer insetos porque é nutritivo mas porque é gostoso camarões são o grupo mais próximo de insetos crustáceos são os insetos dos mares e muitos crustáceos são deliciosos muitos indígenas na Amazônia sabem que alguns insetos são absolutamente iguarias então esses insetos comestíveis eu posso depois passar um link um link que tem um levantamento online de um número de novos insetos comestíveis catalogados pela pela FAO que a agência é da ONU para a agricultura e alimentos então tem são infinitos são muitas desenhas quando é o garoto a gente comeu muito tanajura com certeza eu já comei a gente pegava aquela parte mais gordinha fazia botar na farofa tem um festival tem um festival anual no Ceará que as pessoas se juntam tem ainda tem é mas aqui no Rio já não se a gente saia ele saia voando e aparecia muita tanajura aí a gente caçava tanajura com latinha com saco clássico aí depois algumas pessoas pegavam a parte mais gordinha e fazia farofa eu fiz isso agora não tem mais agora sumiram essas tanajuras nunca mais vi bom muito obrigado uma diminuição do sofrimento que os animais passam na mão do homem a diminuição do perigo de passar vírus para o ser humano é você investir em insetos porque insetos isso já vários trabalhos na FAO é só consultar o site da FAO tem que ser inglês edible insects você vai encontrar desde receitas estudos que mostram que insetos podem ser confinados espaços pequenos não tem tanto sofrimento aparentemente você pode ter uma fazenda de insetos no meio de uma cidade produzindo uma quantidade de proteína suficiente para alimentar uma comunidade e com menos emissão de gases de efeito estufa com consumo dez vezes menor do que água do que você usa para crescer vacas e outros mamíferos há várias vantagens de insetos ainda a possibilidade de ter um monte de insetos gostosos por aí que a gente está perdendo não está deixando de provar bom Carlos queria agradecer muito a sua presença e a gente como sempre pede a todos depois da pergunta eu vou sair um pouquinho e volto depois só para as saudações finais e eu pedi a você se você podia deixar uma mensagem para as novas gerações agora você sabe que os jovens agora estão muito para as novas gerações você sabe que os jovens agora estão muito preocupados com o futuro deles por causa dessa pandemia que a gente está vivendo então eu ia pedir a você se você podia deixar uma mensagem para essa geração agora para essa nova geração a minha mensagem vai ser um desafio então para os jovens principalmente brasileiros assim que vocês busquem o conceito de alfabetização científica a importância de você ter um conhecimento básico tipo se sair no ensino médio você entender a importância da ciência e da tecnologia e eu sugiro então investir em leituras de livros eu sugiro o Sapiens do Yuval é uma boa leitura de história eu sugiro também ler autores como Andrew King Andrew King é um americano que com mais de 10 anos de antecedência preveu que um cara com um perfil do drone Trump seria eleito nos Estados Unidos a base de manipulação mental via inteligência artificial ao Andrew King o último livro do Andrew King é esse aqui a internet não é resposta já existe em português esse ainda não foi traduzido mas eu sugiro também a leitura de o culto do amador a importância da internet para o bem e para o mal certo então eu sugiro leiam sobre alfabetização científica e sobre inteligência artificial ciência da computação e história como eu costumo dizer astronomia e a história são ancestrais e adaptativas toda comunidade humana avançada deu sempre muita importância para astronomia desde os egípcios as tecas e tudo europeus e a sua própria história então conhecer história conhecer astronomia conhecer biologia é bom você não precisa ser cientista para isso aí mas pelo menos ter o conhecimento a ideia da alfabetização científica é você sair do ensino médio tendo uma noção além do senso comum de física química biologia matemática sua própria língua e inglês inglês é a língua da atualidade então sugiro isso a noção de alfabetização científica leitura de história de ciência da computação para você não se tornar uma pessoa que vai acreditar em terra plana certo se você tem alfabetização científica você não acredita em terra plana você não acredita em mitos você vai poder se proteger disso garantia que você vai ser uma pessoa boa porque muitas pessoas muito inteligentes são muito más mas pelo menos protegem de você não ser vítima de pessoas mais alfabetizadas cientificamente certo essa é a minha mensagem muito obrigado gente muito obrigado é sensacional obrigado então agradeço a atenção de todos o programa vai estar disponível aqui depois no facebook amanhã vai estar no youtube já foi transmitido ao vivo mas a partir da manhã vai estar novamente também para acesso no youtube então muito obrigado a todos obrigado a Ana Catarina Robson Gabriel muito obrigado Carlos Félio pra nossa saudação final como estamos à distância vida longa e próspera para todos aqui e até o próximo edição muito obrigado eu estou acompanhando com